Olá, pessoal, tudo bem? Tô voltando aqui com mais um jogo Mari. Esse aqui eu fiz todo no vermelho, aí como aqui eu fiz essa florzinha no amarelo, eu fiz essa carreira aqui no amarelo. Tá bem apagado aqui na... Não quer ficar escuro, mas tá mais escuro, tá? Não tá tão pálido assim não. Esse squarezinho aqui, ó, é o quadradinho da vovó, eu faço pela explicação do vídeo da Cleide Pietro, a união aqui, ó, fica bem perfeito o jeito que ela ensina. Eu gosto de fazer pela orientação dela, mas eu nunca decoro, toda vez que eu vou fazer, eu vou lá assistir o vídeo, ela faz a emenda direta, né, eu gosto do jeito que ela ensina. Então, esse aqui é a linha Multi Arts da Cine, esse é o Barroco, como chama? Folha de Louro, né? Esse aqui é o Eco Brasil, vermelho, número 8, tá? Esses daqui são 6, esse aqui é o 8. Esse aqui, é, esse aqui é a marca do barbanjo aqui perto de casa. Ó, então, como ele é no fio 8, a diferença, por causa do fio, né? O azul, eu fiz 10 carreiras aqui, ó, não, é 10, 10, e agora? Deixa eu até olhar aqui, que ele tá aqui perto de mim. A cabeça aqui não funciona. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. É, são 10 carreiras, e depois, uma no fechado, né? Então, aqui, ó, foi 8 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E uma no fechado, que aí eu quis fazer nessa cor aqui pra destacar. E o bico, ó, 7 pontos altos, 5 pontos altos, 3 pontos altos, é a última, a gente faz um ponto baixo aqui, ó. Faço o bico do jeito que eu vi lá no canal da Lucy, então, é o jeito que eu mais gostei, que fica bem, ó. Assentadinho. Então, vamos lá, a diferença, a minha colinha aqui, que linda. Ai, desculpa, eu só tô ofegante. É, ó, o jogo Mari, no fio 6, o azul, ele ficou, o tapete, ficou com 309 gramas. Esse já ficou com 393, ó, um pontinho aqui aparecendo, eu tenho que cortar. 393. Quer dizer, eu diminui duas carreiras aqui, e aqui também, né, porque no tapete Mari, azul, eu falei, né, que eu tive que fazer uma carreira do azul, pra poder aumentar na largura, que eu não sei se foi agulha ou se foi por causa do fio, ó, minha filha enfiando a mão aqui na frente. A diferença é 84 gramas do tapete no fio 8, desculpa aí os bastidores, 84 gramas de diferença, tá? Do fio 8 pro fio 6. E a medida desse vermelho ficou 69 por 49, o outro ficou 68 por 50, tá bom? Então, vamos lá. Não sei quanto que eu gastei de square, porque eu tava com pressa pra fazer, e eu não quis ficar pesando. Quando eu vou lembrar de pesar, eu já tô fazendo vermelho, e não quis, ó. Tá vendo aqui? Tá. Vamos lá, pé do vaso. Não coloquei as etiquetinhas ainda. Pé do vaso, 52 por 49. Esse, 286 gramas, e no azul, 226 gramas. O azul, o pé do vaso ficou 49 por 59. Então, esse ficou 3 centímetros maior aqui, ó, na largura. Não. De lá, da ponta pra cá. E aqui, vocês, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá vendo? Oito também. Tudo igual, não teve... As três peças são oito carreiras, tá? O vermelho pro azul, esse vermelho deu 60 gramas a mais. Tá, olha que bonito. E fica... O fio oito fica firme, né? É... Eu nunca tinha trabalhado com o fio seis. Eu acho que foi o Mari mesmo. O primeiro Mari azul que eu fiz aqui, ó, que tá no meu canal aqui, eu fiz com o fio seis. E, né, que eu gostei? Só que agora eu comprei um monte de barbante da Eco Brasil 8, eu vou ter que usar, né? Mas os próximos eu não vou comprar mais. Eu gostei dos seis. Ficar bem assentadinho. Agora vamos pra tampa. Ó a tampa. A gente fica arrumando, né, porque fica todo emboladinho. Eu tô de joelho aqui na minha cama, tá? Então, vamos lá. Ó a tampa. Oito carreiras também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É... No vermelho, ela ficou com 59 por 48. No azul, 57 por 49, tá vendo? Um centímetro maior. Mas se eu tivesse feito mais carreira, ela ia ficar imensa, né? A diferença do vermelho pro azul, 71 gramas. Não sei quanto gastei de redinha, porque eu também não pesei. Eu pesei a peça completa, tá? Mas a redinha, aquele esquema, ó, pega aqui no último. E nessa direção também, tá vendo? Olha aqui, ó. Então, ó. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois e um. Aí depois daqui eu acho que eu fiz umas cinco correntinhas. Tá? E ela fica bem maleável. Então, esse vermelho, a minha tampa do vaso ficou perfeita. No da minha mãe, ela ainda ficou... A gente coloca assim, né? Ó. Assim. A redinha aqui, não é isso? Então, a da minha mãe aqui atrás, ó. Ainda ficou um pouco... Gente, vamos dizer, não é que ficou pequeno, mas quando lavar, se encolher, aí já vai ficar menor. Então, a da minha mãe, se for no fio oito, como eu fiz aqui, ou eu vou ter que aumentar aqui, nessas carreiras, ou antes do bico fazer aquela carreira de ponto fechado. Eu acho que uma carreira só já ajuda, mas só fazendo pra ver, né? Mas olha que lindo. Tá? Esse aqui eu até pesei. Deixa eu ver se eu acho aqui na minha cola. E essa falta de ar, né? Que fica me cansando, ó. Um quilo e trinta e seis, tá? Então, os square é fio seis, né? Barroco. E o multi-artes, que também é fio seis. Já o... O vermelho é no fio oito. Deixa eu levantar aqui. Ai, esses bastidores aparecendo é fogo, né? Olha só. Que lindo. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá, né? Deixa eu pôr a calculadora aqui. Um quilo e trinta e seis menos oitocentos. Ah, eu vou arredondar pra vinte e cinco lá, que eu falei oitocentos e vinte e dois do outro. Ó, duzentos e onze gramas. A mais que eu gastei no vermelho do que o azul. Mas ficou lindo, né? Bom, eu nunca vi, assim, ainda só numa cor do mar, mas eu quis fazer. Ah, sim, um detalhe. No fio oito, mesmo que aqui faz só dois pontos altos e as duas correntinhas, deixa eu tirar aqui essas peças. Ó, eu acho que, né, como o fundo aqui tá clarinho, ó, eu acho que ele ainda fica mais fechadinho. O... O... O mare, né? O mare, ó. O azul, como é fio seis, eu acho que fica mais aberto, né? Mas é de gosto, né? Eu tô fazendo um tapete rosa, pontubrosa. Eu tô fazendo aqui com três pontos altos e uma correntinha de espaço. Tá bom, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Jogo de banheiro mare com três peças, confeccionado no fio oito. O barbante é da Eco Brasil. E o mesclado aí do verde é da Barroco. E o multi-arte da Cisne. É uma delícia de trabalhar com essa linha aqui, ela é muito macia. Não tem diferença do Barroco. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um coração vermelho pra mim. Um não, cinco corações vermelhos. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E sempre comentar nos vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Beijos, tchau, tchau. Bom final de semana.